Na manhã desta sexta-feira, o PROCON de Rolim de Moura está fazendo uma vistoria em alguns postos da cidade e a nossa equipe de reportagem vai acompanhar e ver como está sendo cobrado o combustível para a população rolimorense. Nós estamos solicitando alguns documentos e algumas informações dos postos. Desses documentos, notas fiscais de compras de janeiro de 2019 até a data presente. Estamos solicitando custos dos postos para fazer um balanço e saber se nos preços cobrados existe ou não abuso ao direito do consumidor. Juntamente com todos esses documentos, a planilha de preços cobrados sempre que há mudança na tabela dos postos. Então, esses documentos serão encaminhados para o PROCON estadual em Porto Velho estará sendo feita uma análise da viabilidade desses custos, se está tudo correto ou se existe alguma forma de lesão ao consumidor. E após essa averiguação, o PROCON pode ou não tomar as medidas cabíveis, dependendo do resultado das averiguações. O prazo é de 10 dias, o prazo dado na notificação. Então, eles têm esse prazo a partir do recebimento da notificação para estar informando esses documentos solicitados. Agora, vamos esperar o resultado dessas notificações para a população de Rolim de Moura, se o preço vai refletir nas bombas de combustível. Com imagens de Júnior Moura, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV. Com imagens de Júnior Moura, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV.